Olá Profan, aqui quem fala é o Goku, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom gente Brown Stars, vou trazer alguns vídeos para o canal, tá bom gente? Vocês já viram que eu já upei muito, já estou com 10 mil troféus, hoje eu primo, já que eu acabei de ser 3 partidas no duplo, não sei se o som está saindo, não sei, depois eu vou verificar isso, deixa eu ver já, é o som está indo, não cara. Ai meu Deus, quem bota o Crow no sandalo, bom otário, bem, não entrou nada? Ai sai Lilo, sai, sai maldito, sai, 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 não, 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 porque eu fui lançar o golpe do lado errado, ela vai me lançar para fugir, ai meu Deus. Vamos de novo. Isso aqui é geloso? Tá bom, né? Tá bom, né? Hum, dois itens, acaba com o balão. Você é de longe, hein, você deve acabar com esse bar, ai meu Deus do céu, estou ruim nos nomes. O cara me deixou sozinho, meu amigo. Ai, não morre, por favor, cara, não morre. Chispa daí, chispa, chispa. Lança sua ulti, lança sua ulti. Eu que tenho que salvar o time, isso mesmo Goku, salve o time. Uh, uh, isso meu parceiro. Nossa. Sete mil, não, não, dez mil de vida. E é bicho. Bum, 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 bum. É isso que é time de verdade, isso que é time de verdade. Não, vou cair fora. E uma caixa pra mim. Gente, a novidade do Brown Stars é o Brown Pass. Ai, não ganhei um Brawlers, eu quero ganhar algum Brawlers. Brawlers, Brawlers, torta de amêndoa. O que que eu tô falando? Falando em comida. Tá, vou continuar. Vou continuar com aquele carro. Vamos ruxar? Vamos. O que que vai dar? Morrer. Porque o cara veio de tique, de tique. Não tem outro Brawler bom. Bom. Tipo, é o primozão. Zão. Ia ser o time dos primos. Primo. 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 Pris. Ai. Uh. Isso que veio. time. My. Oh. My. God. Na na. Ui la la. Ui na. Ui na. La la. Ui na na. Ui la. Ui la. Ui la la. La la. Ui na na. Ui na na. Isso. Isso que é time. Oi. Ui. Bom. Será que ele te morrer? Vai. 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 Xispa. Xispa. Vem que eu te protejo. Tô te protegendo. Tique. Não. Não. Sobe. Não sobe. Desce. Fica aqui. Deixa ela vir. Luto nessa. E eu vou ruxar nela. Ai. A gente precisa matar aquela exe. Pra ficar pelo menos em segundo lugar, gente. Pra né. Já conseguir. Ai. Por que eu fui. Ah não. Travou. 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 Eu não tava conseguindo mexer. Travou. Ou eu não tava conseguindo mexer. Isso. Meu tiquinho. Meu ticão. Vai comer pão. Eu gosto de pão. Pão é bom. Pão é saudável. Não. Nem sei se pão é saudável. Mas né. Vamos nessa. Que eles surpreendem com a minha presença. E eu morri. Ai. Duas. Duas de três hein gente. Vou completar isso hoje com vocês. É o primo completado. Com sucesso. Gente. Eu tava. Tô achando a série do flash. Bibi. Boa. Tô. 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 BB, eu que não vou ruxar Eu que não vou pra cima Meu Deus, olha os cara Olha o nível dos cara Seis power cups Pra assim, tipo Uma dupla pra cima de um primo Aí também não dá, né, velho Aí também não dá Os cara também bem mais power cup que eu Tipo uns três a mais Três Eu sei que a Nita vai tá aqui Bum Você não foi me ajudar? Por quê? Vai, só mais uma partida Só mais um time Se eu ganhar troféu Tá valendo Não Pelo menos eu não ganhei nem perdi, né King Star Rei do Star Rei do Star Não me mais nada a ver, né Mas tudo bem É o cara O Brown Stars Tá Novo Não dá não Fica assim Meu Deus Não dá não Maltais Não dá não Tá Esse time é pra tipo Lançador Não, esse mapa é pra tipo Lançador, tô falando de Barlan, né Não, vai pegar outra Errei, feio Feio, feio, errei Meu Braula Meu Braula Meu Barley já tá poder 7 Nossa, morri pra um Barley, hein Que feio Que feio Que feio, hein Que feio Morri pra um Barley Que feio Não sabe jogar pra morrer pra um Barley Não sabe jogar pra morrer Isso quer ganhar, meus amigos Isso quer ganhar Isso quer ganhar, meus amigos Isso quer ganhar Isso quer ganhar E bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui Freeze 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 Tchau 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 Tchau